Estamos diante do evangelista São Lucas, nós ouvimos ontem que ele falava sobre o reino de Deus. O reino de Deus é feito das coisas pequenas, por isso Jesus fez a comparações com duas coisas naturais, o grão de mostarda e o fermento, para mostrar que o reino de Deus é no dia a dia, é nas coisas simples, é nas coisas pequenas que acontece o reino de Deus. E é interessante que hoje Jesus está falando conosco ainda do reino de Deus, só que hoje ele nos apresenta que o reino de Deus é de esforço, é de conquista. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Essa porta estreita é preciso um esforço, é preciso uma luta. O reino de Deus é dessa forma e por isso fala o evangelho, que são poucos que irão entrar por esta porta estreita. E isso é bom para nós sabermos que nem todos se salvarão. Por quê? Porque não há esforço, porque não há luta, porque não há decisão, não há renúncia. E a porta que devemos entrar é uma porta estreita. Jesus, quando ele se apresenta no evangelho, na sua palavra, ele fala, eu sou a porta das ovelhas. Jesus é a porta das ovelhas. A porta estreita que ele está nos falando, essa é a porta que devemos nos esforçarmos. Nós devemos lutar para isso. A salvação, meus irmãos e minhas irmãs, a salvação é luta. Para se conquistar, é preciso passar por esta porta que o Senhor está nos dizendo. Quando tudo é perfeito, quando tudo é fácil. Então, nós não estamos na porta que o Senhor quer que nós entremos. Essa porta, ela é pequenininha, estreita, é apertada. Mas se nós nos esforçarmos um pouco, nós conseguimos entrar. Assim, a salvação para nós, para cada um de nós. É claro que é desejo do Senhor que todos nós sejamos salvos. Mas, infelizmente, é preciso dizermos isso para que todos saibam que nem todos se salvarão. Nem todos entrarão por esta porta estreita. Por quê? Porque tomarão a decisão, a decisão de escolha, a decisão de liberdade, de não entrar pela porta estreita. Porque a porta estreita é sofrimento, é renúncia, é sacrifício. E essa porta é a que nos leva à salvação. Por isso, nesta manhã, peçamos a Deus a graça de não desviarmos desta porta estreita que o Senhor está nos dizendo. Para que nós possamos compreender essa palavra do Senhor. Há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Que assim seja. Amém. Glória ao Pai.